o pessoal tudo bem com vocês então hoje vamos fazer mais um passo a passo espero muito que vocês gostem mas antes de começar já deixa o joinha e compartilhe nas redes sociais vocês também tá bom então vamos fazer hoje é vazio de cimento com o pezinho de madeira então esse pezinho de madeira aqui ó foi o que eu achei que era de cama espelho de cama então eu dividi ó aí deu pra fazer seis pezinhos no caso vou usar três para cada vasinho vou fazer tá bom então eu vou usar um vasinho desse ó que a gente encontra com planta que a gente descarta descarta o vasinho tira a planta que a gente coloca em outro canto né e fica esse vasinho aqui então vamos agora usar ele ó a cola quente vamos colocar aqui passar a cola e marcar bem esse meio aqui ó o meio do vaso do recipiente que você vai usar e fique assim ó tá bom aí eu também tenho esse outro aqui ó que eu vou fazer a mesma coisa e agora vamos preparar massa ó pessoal para essa massa aqui eu usei uma dessa de areia peneirada e uma dessa parte também de cimento peneirada tá bom e aí eu vou fazer a massa e a água vou colocar essa aqui água e cola ó pessoal a massa fica assim essa consistência aqui aí eu peguei aqui como vasinho tinha furinho coloquei fita crepe e agora eu vou montar só essa parte aqui ó ó pessoal agora vamos só colocar adicionar a massa aqui dentro nesse recipiente aqui vamos bater assim ó até tirar as bolhas certo aí com os pezinhos ó vamos só encaixar aqui com essa fita vamos prender eles aqui pessoal para esse outro vasinho aqui vamos fazer uma textura marmorizada tá bom então vou usar esse pó aqui ó xadrez azul então vamos atingir aqui o cimento já tinha dividido né nossa massa e é só mexer aí aqui tá o recipiente vamos mexer lá coisa dos pezinhos ó mesma coisa aqui vamos fazer uma bandeja ó pessoal agora vamos só esperar essas peças secar por 24 horas na sombra para a gente desenformar elas tá bom e dá os acabamentos finais só já secou aqui nossas peças aí vamos só desinformar certo isso aqui é bem fácil depois vai tirar aqui ó a cola dando esse acabamento aqui se quiser passa uma lixa eu não vou passar vou deixar assim mesmo rústico tá bom do mesmo jeito esse outro fica assim ó eu vou passar só agora a resina a base de água a resina a base de água nele todo e fazer o furo da drenagem da planta e finalizar com vocês e essa ideia aqui foi para mostrar a vocês que a gente mesmo pode fazer os nossos próprios vizinhos pessoal sem precisar comprar por tão pouco acho que a gente não acha isso aqui nem cinco reais né então pode fazer vários e para vender também faça em venda faça para uso próprio porque a ideia é essa então pronto só agora vamos esperar secar e decorar então pessoal olha só como ficou finalizamos nos nossos vazinhos de pé de madeira tá bom e quem já gostou desse passo a passo eu peço a vocês também Encarecidamente que se inscreva no nosso canal Para nos ajudar e fortalecer também Para me vir com mais conteúdo diferente para vocês E aproveita também Ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado para o próximo vídeo Deixa um joinha agora Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês E apresente o nosso trabalho aos seus amigos Para que venha mais Tá bom? Deixe um comentário lá embaixo E até o próximo vídeo se Deus quiser Um forte abraço E até o próximo vídeo